Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister trazendo mais vídeo do jogo Last Day. Bom gente, hoje é um vídeo curto aqui, bem rápido, mas é uma dica mesmo pra vocês, tá? Pra quem tá fazendo invasão aí, pra quem nunca fez, tá? O que acontece? Quando tem aqueles três raids na sua base e você faz as missões, né? Pra ele liberar a invasão pra você fazer, ele pede, né? Algumas coisas, né? É o preço que ele cobra por ter te dado uma localização da invasão. Então se você dá um item bom pra ele, ele vai embora, depois ele volta pra te dar novas tarefas pra você tá fazendo uma nova invasão. Se você dá itens, vamos dizer assim, itens, poucos itens pra eles, itens que não tem valor, né? Como eu dei, eu dei itens de pouco valor, ele reclama, né? Mas como eu não sabia, você pode tá tirando, tá colocando outros itens até ele tá falando nessa foto aqui, ó. Tá aqui do lado, né? Essa foto aqui, ele fala que tá de bom tamanho e tal, tá agradecendo, né? E como vocês podem ver aí, essa foto até o meu parceiro aí da Arquitutorial que me deu, né? Como vocês viram aí, ele botou 20 fios de alumínio e 20 brauchitas e o invasor já aceitou, numa boa. Eu botei coisas porcarias, eu não sabia disso, né? O invasor foi embora e agora eles estão vindo aqui, galera, ó, pra tá invadir, vão vir aqui invadir minha base, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, invasores quebram suas paredes e roubam coisas de caixotes. Você precisa fortalecer sua defesa e usar armadilhas para se proteger de ataques, tá? Eu achava que isso aqui, galera, seria a invasão, mas não é. Isso aqui é porque eu dei poucos itens pra ele depois da invasão, tá? Quando você volta da invasão pra sua base, você tem que ir nele, né? E dar uns itens pra ele, pra ele tá indo embora, pra depois voltar com novas missões pra você fazer outras invasões, tá? Então fica de dica pra vocês, tá? Eu não sabia, você bota os itens lá, no inventário dele. Se ele continuar reclamando, você tira, vai colocando até aparecer essa mensagem que tá aqui na foto aqui, beleza? Aí você dá lá, finalizar, ele vai embora de boa. Então, galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui porque o meu parceiro aí, Dark Tutorial, ele me deu uma dica. O seguinte, não é interessante lutar com eles, tá? Porque, pelo que ele me falou, independente da arma que nós fomos usar com ele, usar contra esses invasores que são três, vai tirar somente um de dano dele, né? E são três contra um só, tá? Mesmo assim, eu coloquei torredas na minha base, eu coloquei quatro torredas, tá? Espalhado na minha base, nível 4. E também minha base tá toda em volta de mina, né? Mas aí, o Dark me deu uma dica, tá? E eu vou tá passando pra vocês. Então, vamos lá, ó. Assim que eles chegarem na minha base, falta 10 minutos, tá? Vou dar um pause no vídeo aqui. Assim que eles chegarem na minha base, eu vou tá mostrando pra vocês, tá? O macetinho que o Dark me passou. E se funcionar, vou tá passando pra vocês também, beleza? Então, até daqui a pouco. Aí, galera, eu voltei aqui, ó. Tá aqui, ó. Seis segundos, ó. Vamos ver aqui se vai dar certo o que o Dark falou pra mim. Ó, eles tão invadindo lá a minha base. Vamos entrar aqui. Olha eles aqui, ó. Olha eles ali, ó. Olha ali, olha lá, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha eles lá, ó. Só que eu não vou sair, que se eu sair... Eles vão me atacar, ó. Ah, um já morreu, ó lá. Otário. Porque tem a mina, entendeu? Ah, um morreu, ó. O engraçado, cara... Ah, aqui, ó. Deu. Aqui, ó. Um tá morto, o outro tá aqui, ó. Um tá aqui. Deixa eu ver onde tá o outro. Bom, até agora não atacaram a minha base, não. Ué, são três, cara. Até agora não quebraram nada, não. Ah, quebraram aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que eu vou fazer, galera. Eu vou fechar o jogo. E vou abrir novamente. Ó, gente. Ó. Isso aqui que é, gente. Ah, eles já sumiram, ó. Ó. Ó, eles sumiram. Deu certo, tá, galera? Deu certo. O macetinho que o Dark passou pra mim aí, ó. Deu certinho, ó. Não invadiram minha base. Ó. Todas as paredes intactas. Tudo certinho, ó. Só que aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Então aqui, galera, não roubaram muita coisa. Não tenho certeza do que que eles pegaram aqui. Pegaram tipo uns três itens só. Mas aqui não tem muita coisa de valor, tá? Só botei aqui pra fazer o bug mesmo. Então o que acontece, galera? O Dark me falou o seguinte. Se a gente deixar, os invasores vão quebrar nossa parede tudo, vai invadir, vai roubar o que puderem, tá? Então o macete é esse. Na hora que vocês ficam, né, aqui no mapa global, né, aqui tá tudo certinho, minha moto e tal, não pegaram nada. Então o que acontece? Vocês vão ficar lá no mapa global esperando o tempo. Na hora que eles chegarem na sua base, na hora que acabar aquele tempo lá, daquele rastro, vocês entram rapidamente na sua base. E vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar essa engrenagem aqui, ó, que tem um martelo e um serrote, né? Essa engrenagem onde que nós vimos a nossa base, certo? Vocês vão estar vendo aonde que eles vão estar. Provavelmente eles vão estar quebrando a parede, né? E nisso, quando você fazer isso aqui, você vai fechar o jogo, tá? Você vai sair, vai fechar o jogo e vai abrir novamente. Nisso que você fechar e entrar novamente no jogo, eles já vão ter sumido, tá? Então é um macete que Dark descobriu aí, passou pra mim e eu tô passando pra vocês. Beleza, galera? Eu vou ficar por aqui. Lembrando que vou deixar no link aqui o grupo do WhatsApp, tá? Vou deixar também o link do grupo do Facebook. São mais de 32 mil membros, beleza? E vou deixar o link do canal do Dark Tutorial e Evandro Souza. Os dois grandões aí que estão sempre me ajudando, beleza? E vou ficar por aí, galera. Ó, pra vocês terem ideia como que eu fiquei preocupado, vou ter até as torredas aqui pra vigiar, cara. Ó, duas torredas nível 4 aqui e mais duas torredas aqui nível 4 aqui, ó. As bichonas vigiando a base, ó. Entendeu? Mas não é necessário, tá? Muito simples, muito fácil de burlar isso aqui. E é isso daí, galera. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui! 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 Fui!